Gente, eu tô aqui na 25 de março, correndo perigo com o celular, com a Ingrid, lindona! Se vocês não conhecem, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês irem lá conferir depois. E a gente vai fazer o quê? Tudo! Uma loja que vocês gostam de conhecer, então eu vim trazer uma loja diferente, das que eu sempre vou, que é essa aqui, ó, é a Pink Collar, então eu vou mostrar tudo que tem lá dentro pra vocês, tá? Gente, a referência da loja é aqui, ó, na rua 25 de março mesmo, do lado do Mc Donald's e da Global Shoes, tá? Então vamos entrar na loja pra mostrar agora quais as makes que tem lá. Gente, vamos começar aqui falando que essa loja não aceita cartão de crédito, tá? Mas eles aceitam dinheiro e débito. E o atacado daqui é a partir de R$20,00. Começando aqui de cima vocês conseguem ver todas as maletas de maquiagem, ó, eles têm várias cores e vai até o final lá embaixo. A loja é assim, ó, toda preta, aqui tá bem cheio hoje, tem o telão sempre passando vídeo de youtubers ali em cima, e os estandes aqui. Aqui, ó, tem paletinha da Ruby Rose de corretivo, vocês me perguntam onde comprar, ó, tem aqui nessa loja. Também tem iluminador da Belly Angel, de duo de contorno, por R$2,99. Ou iluminador com bronzeador, que é aquele que eu mostrei pra vocês. Tem blush da Fenza, por R$4,99, gente, olha que precinho bom. E blush também da Vivai, gente, pelo mesmo preço, ó, R$4,99, tá? E os novos lançamentos de blush da Belly Angel, olha só, tá R$6,99 aqui. Que lindo! Também tem os blushes da Vult, mosaico, esses eu amo, gente, eu tenho esse daqui em casa, e ele é meu xodózinho. E esse é o preço dele, ó, R$38,99. Aqui na fileira de baixo vocês encontram pó compacto, então tem várias marcas, tem Fenza, tem Queen, R$6,99, Fenza por R$5,99. Tem a Fenza, esse bronze gigante, gente, olha que grande que ele é, por R$12,99 também. Tem o pó compacto da Louis Ansi, por R$7,99. O pó facial da Belly Angel, que também é novidade, gente, olha só, super fininho. Aqui embaixo tem esses conjuntos de pincéis, ó, são 12 pincéis aqui dentro desse pouquinho. E o preço dele, ó, é R$23,99. Também tem os blushes da Max Love, eu amo, eu tenho a maioria deles, eles são super pigmentados, duram o dia inteiro. Também tem iluminador da Mojave, gente, ó, R$8,99 e o bronze Ansi. Tem essa paletinha aqui, que é um conjunto de contorno facial da Louis Ansi. Iluminadores também da Max Love, olha só, todos eles, tá, o 1, o 2 e o 3. O 1 é o soft, que lembra o soft em gênero. Tem iluminador em bastão também, olha só, R$6,99, da Louis Ansi. Duge blush da Fenza. Pau compacto também da Max Love. Lencinho da Maquilante da Louis Ansi, olha só, versão pra homens. E essa aqui, que é da Louis Ansi também, uma outra versão com tampinha, que eu acho bem legal. Tem esse lenço de Maquilante também da Macrylan e esse da Ruby Rose. E agora a gente vai para os batons, gente, olha quanto batom que vem aqui, muito, muito batom. Aqui em cima também tem algumas paletas, ó, ainda de corretinho da Ruby Rose. E aqui tem essa marca aqui, que é a Triss. A Ingrid testou, disse que é bem legal, eu não testei, tá, gente, então não sei dizer, mas tem cores bem bonitas, acinzentada, tem vermelhão, pra quem gosta, vários tons de nude, olha só. E é tudo R$12,99, esses batons aqui. Tem batom da Fenza, nessa embalagenzinha grande, batom R$5,99, da embala da Ruby Rose. Esse aqui, novo da Ruby Rose, que é embala, e líquido mate embaixo. Tem esse batom mate aqui da Ruby Rose, uma embalagenzinha antiga, R$5,99. Batom da Queen embala. Esses batons nudes aqui, que eu amo, gente, ele é muito bom, duro o dia inteiro, da Max Love. Tem mais batons aqui, ó, gente, muito, muito batom. Batom de puxar a pelinha, sabe? Palme da Tango, né, da TIG. Bem legal também, tem cheirinho de fruta. Tem batom, ó, da Louis Ancy, por R$7,99. Tem batom da Playboy, por R$7,99. Tem esses batons aqui, nossa, que embalagem bonita, olha só. E ele é mate, R$4,99, gente, ó. Tem esses aqui da Jasmine, que a cor tá aqui na bundinha dele, então é legal pra você guardar em pezinho na gaveta ou no porta-crime. Ó, vou passar pra cá, que tem mais coisas lindas. Tem mais batom aqui embaixo, ó, todo batom, 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 batom. Aqui tem aquela paletinha famosa que ficou aqui na internet, né, por R$44,99, da Louis Ancy. E aquele contorno de stick, ó, da Louis Ancy. Tem esses corretivos aqui, ó, da Louis Ancy colorido, pra você que tem mechinhas na pele, acne e tudo mais, ó, tá R$5,99 aqui. Tem uns acrílicos aqui, ó, não sei se tá vendendo, então vou ficar devendo essa informação pra vocês. Tem essa base Skin Complete, da Louis Ancy. Tem esses corretivos da Jasmine, que eles são maravilhosos, eu amo de paixão, mas até profissionalmente. Tem a base da Vult, HD de alta cobertura, a prova d'água, por R$29,99. Tem também a base de alta cobertura da Tracta, olha. Também pelo mesmo preço. Ó, aqui do lado, gente, tem aquele pincel que eu mostrei lá no Instagram, pra você dar de presente agora no Natal. Olha que fofo, é um kit completo, com a esponjinha, o pincel, o pincel, o caboclo e o pincel de esfumar. É uma coleção nova da Macrylan, super legal, e tá custando R$44,90. Pra quem ama maquiagem, com certeza vai amar um do presentão desse. Continuando por aqui, gente, também temos fixadores de sombra, tá? Que é o primer da Ruby Rose. Também tem esses aqui, que é o Oi versão antiga, e essa na versão de bisnaguinha. Também tem o primer facial da Shine, da Louis Ancy. Base da Belly Angel. Senza, corretivo, corretivo da Bella Femme. Corretivo da Ruby Rose colorido, corretivo da Ruby Rose em tons de pele. Vários corretivos da Ruby Rose, naquela embalagem antiga, que vendeu muito, muito, muito. Tem o corretivo da Tracta também aqui, gente, olha só, bastante corretivo, ó. Não vai ficar sem. Tem o primer facial da Belly Angel, a R$8,99. Tem esse primer siliconado da Belly Angel, R$21,99. Os iluminadores pra você usar agora no verão, ó, da Playboy. Fixador de maquiagem também da Playboy. Maquiagem pra cabelo da Playboy. Tem lixa de unha. Tem esses alicatezinhos pra unha também. Tem esses corretivos aqui, ó, da Belly Angel por R$8,99 aqui. Corretivo também aqui, ó, da Louis Ancy e da Femme. Aqui do lado a gente tem uma partezinha aqui, ó, de sobrancelha. Então tem, ó, aqui um paquímetro, né, pra você medir as sobrancelhas e os moldes da Macrylan. Deixa eu ver quanto que tá custando. R$7,99. Tem a toalha demaquilante da Macrylan. Deixa eu ver o preço pra você. R$14,99. Tem as sombras pra sobrancelha da Belly Angel. Aqui tem um choquinho de banho. Também tem aqueles negocinhos pra fazer coque, sabe, no cabelo. Tem maquiagem pra criança também. Esponjinhas, ó, muitas esponjinhas. As sombras unitárias da minha make, gente. Olha só que legal. Tem várias aqui. Me apaixonei nessa. Olha só que coisa mais linda. É tipo um rose gold. Olha só que lindo. E olha o precinho dessa sombra, gente. R$3,99 pra você pôr na sua paletinha. Tem adesivo de óleos. Tem essas esponjas aqui da Mandala. A Ingrid falou que ela enche super bem, ó. Bem legal. R$15,00 também. Ó, pra você comprar que você tá fazendo curso de maquiagem, ó. Tem a plaquete aqui, ó, de inox. Com a espátula já. Tem a esponjinha da Macrylan sem láter. Gente, olha isso que fofura. É um biscoito. E sabe o que é isso? É um espelho. Que coisa mais linda, ó. Tem aqui. É R$3,99 aqui pelo que eu vi. Tem alicate. Ele ensina. Uma navalha pra sobrancelha. Aquele negocinho pra limpar os pincéis. Essa maquininha aqui pra parar os pelos da sobrancelha. Fazer a sobrancelha. Aqui, ó. Tem delineador adesivo. Aqueles negocinhos pra pôr na unha. Esqueci o nome agora. Adesivo. Também tem, ó. Os pingentinhos pra pôr na unha. Aquele negocinho aqui, ó. Pra fazer carimbo também. Pózinhos mágicos pra passar no esmalte. Pra deixar com um efeito dourado. Agora vamos para a outra parte daqui da loja, ó. Essa aqui é o caixa, tá? E aqui tem mais maletinhas pequenininhas. Aqui do lado ficam uns pentezinhos. Aqui, ó. Tem uma luzinha ali. Um espelhinho. E aqui do lado tem um mundo de pincéis. Que eu amo, ó. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó. Tem esse pincel lindo. Super fofão. Bom pra aplicar o pó. A cerda é bem polida. Bem fininha. Dessa marca aqui eu não conheço. Mas parece ser muito bom. E o pincel é lindo, né? Tem bastante pincel da Macrylan. Pincel da Playboy. Pincel oval. Olha só. Tem esse pincel da Manfay. Que ele entra aqui pra dentro. Pra você carregar em viagem. Tem pincelzinho da Ruby Rose. Tem esses pincelzinhos da Mandala. Olha só. Pincel da Louis Danse. Tem mais batons aqui, ó. Da Jasmine. Mais Macrylan. Que a gente ama Macrylan. Enfim. Tem kitzinho assim, ó. Da Macrylan. Olha que legal. E aqui, ó. Tem maletas ainda em cima. Então tem vários tamanhos pra vocês poderem escolher. Aqui, ó. Do lado. Do outro lado da loja. Tem bastante coisa também, gente. Tem paletinha de sombra da Tenza. Só em tons nudes que a gente ama. Por R$24,99, gente. Bastante sombra, ó. Tem delineador em gel. Tem delineador líquido da Louis Danse. R$3,99 esse. Esse é R$9,99. Tem delineador em canetinha. Quanto que é esse? Deixa eu ver. Não sei. Tem o delineador líquido da Louis Danse, que imita aquela embalagem da Benefit. Tem delineador à prova d'água da Playboy. Tem máscara de cílios da Bella Femme. Com várias opções pra curvar, pra dar volume. Aqui embaixo tem esse trio de sobrancelha da Louis Danse. Tem essa máscara pra sobrancelha da Playboy, olha só. Tem esses cajals delineador, gente. Que é super antigo. Me amizava. Olha só que legal. Tem esse quarteto aqui de sombra da Belly Angel, ó. Nudezinho. Bem legal também. Fixador de sombra e glitter da Max Love. Também tem, ó, as paletas da Belly Angel, olha só. Tem várias paletinhas aqui, ó, da Belly Angel. Tem essa paleta lindona aqui da Vivay. Que, Vivay, por favor, lance só esse iluminador separado. Obrigada de nada. Tem esse lapisinho aqui da Vult. Tem essa paleta que eu fiz resenha pra vocês aqui no canal. Vou deixar o link aqui no Icar. Tem essa máscara da Playboy, gente. Olha que embalagem linda. Por R$7,99, que coisa mais fofa. Vou deixar na penteadeira. Tem bastante sombra iluminadora, ó, da Max Love. Aquela paletinha que todo mundo ama por R$15,99 da Belly Angel. Tem essa paleta também de sombra da Belly Angel. Aqui tem kits de pincéis, ó. Então tem pincéis no formato de flores. Super lindo. Tem esses aqui que já vem com uma casezinha. Vem R$18,6. Tem esses assim, ó, estilo de mandala, ó. Ó o preço aqui. R$64,99 esse. E R$74,99 o de 18 pincéis. Tem as paletas nudes aqui, ó. R$37,99 de metal que imita as Naked, né? Olha só. Tem máscara de cílios também da Belly Angel, da Playboy. Da Belly Angel de novo. Da Playboy, Playboy, Playboy. Gente, Luizance. Aqui embaixo tem esses kits, ó, enormes de pincel oval pra você presentear agora no Natal. Tem a paleta da Ruby Rose de blush e de nude que imita aquela da Urban Decay, a terceira, aquela rosada. Tem máscara preta e máscara em color. Tem essas paletinhas, gente, ó. Por R$9,99 essas aqui, ó, Smoking Elegance da Lusance. Tem a paleta lançamento da Ruby Rose que tava lá na Beauty Fera. Olha só que legal. R$19,99 o preço dela aqui. E aqui do ladinho, gente, olha só que legal. Tem bastante coisinha também. Tem cílios, ó. Então tem cílios 3D. Olha só que são esses aqui. Eu uso bastante profissionalmente. Não sei quanto que tá o preço dele aqui. Eu não consegui ver na embalagem. Ó, mas tem cílios da Playboy. Cílios baratinhos, cílios assim, ó, xinguilindos. Que a gente ama. Cílio da Macrylan. Ó, Macrylan, 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 Macrylan. Aí tem cílio, ó, da Playboy de novo aqui. Esse cílio aqui dessa marca aqui que eu não conheço também. E aí tem Corvex. E aqui no meio, gente, da loja tem esse estande enorme da Dylos. Então, ó, tem todos os batons líquidos mate da Dylos. Olha só. Tem o pó translúcido. Quartetinho de sobrancelha. O blush mosaico deles. Pó compacto. Tem esses hidratantezinhos, gente, de mão. Olha só pra carregar na bolsa. Que ele é super pequenininho, ó. Do pó da minha mão. Custa R$18,99. Também tem na outra parte aqui do estande da Dylos mais batons, né? A nova linha de batons em bala também da Dylos. As bases, as máscaras e também pó compacto aqui embaixo. Olha só, as meninas, elas trabalham assim, ó, uniformizadas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da participação da Ingrid aqui no vídeo também. Então é isso. Se vocês gostaram, querem que a gente visite mais lojas, comenta aqui embaixo que loja que vocês querem ver tudo aqui da Vinticinco. Pra vocês conhecerem um pouco mais, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.